Poderosa. O que é ser poderosa? Eu acho que é poderosa quando você tá bem, né? Contigo mesmo. Quando você olha pra você e diz assim, eu sou feliz. Então eu me considero poderosa nesse sentido. Então pra me sentir poderosa é sempre maquiar. Toda mulher tem um dia que é a quarta de manhã, nunca tá, né, flagrado, nunca tá bem. E quando a gente se maquia, se transforma. Eu acho assim, né? Eu pelo menos sou assim. Se eu vou sair na rua, mas eu tô meia triste, ah, não tá muito legal hoje o dia, coloca um batom escuro de preferência, né? Uma cor bem viva, que já muda totalmente, né, o clima. Eu pratico atividade física, né? Isso é uma coisa que faz eu me sentir muito bem. Eu procuro ter uma vida saudável, né? Sou bem preocupada com o meu corpo, procuro estar sempre com o meu cabelo bem arrumado, maquiada. Levanto todo dia de manhã, vou pro espelho. Na verdade não é só de manhã. Qualquer lugar que eu passo, se tiver o espelho, né, eu tenho que parar pra dar aquela jardinha, aquela conferida. Meu ritual básico, né, da limpeza, do rosto, começando pela alimentação, né, sem sobra de dúvida, um bom café da manhã, assim, né? Já também, ao levantar, a gente faz uns exercícios, né, como a gente tem já um pouquinho mais de idade, então, os alongamentos antes de sair da cama, depois um bom café. E o tratamento, uma limpeza de pele e um bom creme pra que a gente possa enfrentar o dia a dia aí, com esse sol que tá aí estragando a nossa pele. O meu ritual de beleza, todos os dias de manhã, é higienizar bem a pele, né, esfoliar pelo menos duas vezes por semana e o tônico, sempre. E não sair de casa sem produtor solar. E aquilo que eu falei, uma maquiagem, um batom, não precisa de uma maquiagem, né, não precisa ser produzida. Mas um batom, uma cor viva, uma cor alegre, né, uma roupa alegre, já muda tudo. Todo dia eu levanto, né, procuro sempre estar maquiada pra ir trabalhar. Na verdade, eu me preocupo muito com a minha autoestima mesmo, bem pessoal, não muito com o que eu vou passar pros outros. Os outros vêm depois de mim, de como eu estiver me sentindo, né, se eu estiver me sentindo bem. Agora, algo que faz a minha autoestima realmente estar elevada, faz parte do meu ritual, é um bom perfume que eu não abro mão. Então, isso faz parte diária da minha vida e o tempo todo, se eu puder, estar me perfumando. É um ponto bem positivo que eu acho que traz pra minha autoestima. Amar, né, se amar. Gostar de si mesmo, né. E dali pra frente, procurar, que hoje o mercado oferece tantas opções pra nós, né, que a gente pode ter uma saúde boa, né, e hábitos saudáveis, né. E também, sem sombra de dúvida, os produtos também, hoje, que nos facilitam a nossa vida, o nosso dia a dia. E, então, o que eu posso dizer pras pessoas é que elas busquem, cada vez mais, realizar os objetivos dela, né, que isso é possível. Não tem tempo pra estudar, não tem tempo pra se arrumar, sabe. Então, eu acredito que buscar, né, os objetivos, buscar a realização, né, de si próprio, é o essencial. Eu digo, assim, que a pessoa tem que, é, pensar pra frente, é, não pensar muito no que os outros acham. Ela tem que se colocar ela em primeiro lugar, acima de tudo, né, viver, é, viver feliz. Ela tem que buscar a felicidade dela, a felicidade dela interior, exterior. Mas não se preocupar com a opinião dos outros, né, pensar em querer satisfazer sempre as outras pessoas e se colocar em segundo plano. Eu acho que isso é bem importante, né, você tem que pensar primeiramente em você, e depois os outros. Eu acho que esse é o ponto primordial pra você estar feliz. Que tempo é uma questão de preferência. Nunca deixe esse tempo que você merece ter para você, para qualquer outra ação que não seja você mesma. Eu acho que tem uma coisa muito boa, né. Eu acho que isso é um caminho que você nãoolemente faz. Eu acho que é muito bom.